E aí galera, aqui quem fala é o Diogo, beleza? Hoje vou trazer um vídeo de análise da mais nova personagem que é a Christmas Rico Mas antes, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas Além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord, os links vão estar na descrição Lembrando também que temos a opção Seja Membro, assim vocês nos ajudam e ganham benefícios com o canal Tá aí a personagem que chegou nesse banner junto com a Christy Maciel, que já tem vídeo de análise no canal E também a arma que eu acho que é a Dead Laser, alguma coisa assim Eu por sorte gastei 1k esses dias atrás, após ganhar o ticket foi de graça a todos Também deixei o código lá na aba de comunidade do canal, tá galera? Pra quem não pegou, deram o código de graça Joguei o código, não tirei nada, falei que sabia, vou gastar mais mil Aí eu fui e tirei a personagem, agora vou trazer a análise para vocês Vamos lá então, primeiro Propriedades, equilibrado, armadilhas ocultas, campo de força especial Só grade status, ataque é bom, durabilidade boa, intervalo um pouco abaixo, suporte bom e controle excelente Já que é no máximo Lembrando que o design eu acho bem bonito da personagem, personagem bem bonito, pra ser sincero, bem bonita mesmo Vamos ver suas habilidades A primeira Meia de Natal Coloque um X-Mass Stalking Invisível Que será ativada quando tocada por um alvo ou após 20 segundos Causando os danos ao alvo durante, não, melhor dizendo, dentro do alcance Essa habilidade é uma convocação Deixando claro, vai colocar essas meias em determinados locais como uma armadilha Quando o adversário, o monstro, seja lá o que for, chegar no alcance dessa meia onde é ativada Ela irá explodir e irá causar dano ao seu adversário, ao monstro, seja lá o que for Vamos ver os chips equipáveis O primeiro Pedido de presente Aumenta o alcance de detecção do X-Mass Stalking em 25% Fazendo com que tenha um alcance maior e com isso ative mais fácil e atinja o seu alvo com maior facilidade Segundo Cheio de espetação Reduz o tempo de preparo em 20% Coloquei essa e já vale adiantar Essa habilidade tem um cooldown muito curto Com essa habilidade ficar ainda mais curto Você enche o local de armadilhas com uma facilidade bem alta Então essa eu estou utilizando no momento E por último Obrigado pelo presente Depois de atingir um alvo com meia de natal Dá um buff aleatório Vai te dar um buff aleatório Após atingir o alvo com essa meia As três opções são boas Vai de acordo com o seu estilo de gameplay E o que melhor fluir com a personagem Vamos para a segunda habilidade da personagem Que se chama Estrela de Natal Convoca a Estrela de Natal para cair sobre o alvo E a Estrela seguirá o alvo por um momento Antes que uma árvore de natal apareça E cause dano iguais a 252.90% de seu ataque A todos os alvos em alcance E faça com que os movimentos do alvo sejam revertidos Se não houver alvo A Estrela aparecerá em seu personagem Galera, essa é uma habilidade bem interessante Bem legal até E que causa um dano bem bom também Como que ela funciona? Lembrando que vamos ter o momento da gameplay E eu irei mostrar Mas já explicando Apareceu um alvo? Ele apareceu como um alvo marcado para você? Você ativou a habilidade? Nesse alvo você vai ver uma Estrela caindo perto dele Vai seguir até ter determinado momento Quando essa Estrela cair no chão Cresce uma árvore naquele local Se o alvo se mantiver naquele local Ele vai tomar um dano contínuo Até a árvore desaparecer E os seus movimentos vão ser revertidos Se ele quisesse ir para a esquerda Ele vai para a direita E vice-versa Entendeu galera? Lembrando A árvore não cai literalmente em cima do adversário Vai caindo uma Estrela Aonde essa Estrela cair Nasce a árvore E se o adversário se mantiver naquele local Vai continuar recebendo dano É bem interessante no momento da gameplay Vocês vão entender melhor Vamos ver agora os 3 chips equipáveis O primeiro Orientação Estelar A Estrela seguirá o alvo por um período de tempo mais longo Fazendo com que ela siga mais E assim eu acredito que ajude a árvore Nascer num local de desejo do seu adversário Segundo chip Aumento de poder Aumenta a taxa de dano em 5% Interessante também pelo fato de aumentar o dano Qualquer coisa que aumenta o dano É interessante nesse jogo Principalmente pensando no PVP E por último Tocam sinos Quando o alvo for atingido Você recupera pontos vitais Equivalente a 12,5% De ataque E ganha um escudo preventivo Que protege de todos os status negativos Todos os debuffs Este efeito só pode ser acionado Uma vez após um segundo Bem, bem interessante Por te revitalizar a vida Os pontos vitais Pelo Tirar qualquer tipo de debuff E tudo mais Então assim Eu achei os 3 chips muito úteis Também assim como são O da primeira habilidade Mais uma vez Você vai ter que testar Um por um E ver qual vai melhor Se encaixar no seu estilo de gameplay Vou ser sincero que eu curti As duas habilidades da personagem Tá galera Achei na real A personagem sim Muito completa Agora vamos para a grade De habilidade dela E vocês vão ver Que ela é mais interessante ainda Primeira habilidade Bonanza do presente A meia de natal Será preenchida Com presentes Após 20 segundos E será ativada Quando entrar em contato Com seu alvo Ou após 10 segundos Causando 1,56 Causando 1,56 Vezes O dano A todos os alvos Dentro Dentro do alcance Essa habilidade É uma convocação Lembrando que ela Eu já tinha falado Desse efeito antes Que ela se detecta E tudo mais Mas é porque normalmente Essa habilidade já vem liberada Se o personagem Está no zero estrela Ou não Então assim A primeira habilidade Eu já tinha resumido Ela por completo Mas agora vocês entenderam melhor A meia de natal Será ativada Quando entra em contato Com seu alvo Ou após Os 10 segundos E causa aquele Multiplicador de dano Bem fácil Lembrando Referente a esta habilidade Aqui Vamos agora para a segunda habilidade Impacto acelerado A determinação do dano De estrela de natal Que é a segunda habilidade Que é a da árvore de natal É acelerada em 20% O que é bem interessante Porque Quando ela cai E causa Aquele dano contínuo Enquanto o adversário Está lá Esse dano é acelerado Então você causa mais dano Em menos tempo Quando essa habilidade Está liberada O que é muito útil Já que é uma habilidade Que ela causa mais dano Enquanto o seu adversário Deve lá Ela já vai acelerar Esse dano E seu alvo Vai sofrer muito dano Instantaneamente Bem dizer Tá bom Terceira habilidade Aureola De Starbuster Burst É Starburst O efeito dos movimentos Inversos Da estrela de natal Não pode ser removido Lembrando Estrela de natal A habilidade da árvore Não pode ser removido E ignora O escudo preventivo Bem interessante Então assim Você não vai poder remover O debuff De De perca de lado Que você vai para um lado Vai para o outro E Você ignora O escudo preventivo O dano é aumentado Em 20% Quando o PV Está Abaixo De 50% Então assim São duas Habilidades De uma só A primeira É que O efeito dos movimentos Inversos da estrela de natal Não pode ser removidos E ignora o escudo preventivo E o segundo É que o dano É aumentado em 20% Quando o seu PV Estiver Abaixo De 50% Não curto muito Esse negócio De habilidade Ativar Depois você perde Uma certa quantidade De vida Mas Pode ser útil Em alguns momentos Quarto Estrela dos desejos Quando estrela de natal Atinge o alvo Lembrando Estrela de natal Mais uma vez É a habilidade da árvore Você recebe Um status De invulnerabilidade Que evita Que você receba Dano Muito interessante Depois de ser acionado Só pode ser acionado Mais uma vez Depois de 8 segundos Então relembrando Quando você utilizar Aquela habilidade Da árvore de natal E atingir o alvo Você vai receber Um status De invulnerabilidade Que evita Que você receba Dano Galera Isso é muito completo Muito bom E por último Para finalizar Essa grade status Dessa personagem Que eu achei muito interessante Temos Delícias Do unboxing Quando meia De natal Cheia De presente Desaparece Você ganhará O estado De melhoria De dano Que não pode ser removido Aumentando o dano Em 30% Isso mesmo Quando desaparecer As meias de natal Aquelas meias Da primeira habilidade Você ganha Este buff Que te dá 30% A mais de dano Galera Eu curti muito A grade De habilidade Dessa personagem Muito ofensiva Muito ofensiva E que me Para a pensar Que ela é uma personagem Bem interessante Lembrando que a minha personagem Ela só tem uma estrela É uma personagem Que não tem aparência As cartas Eu estou utilizando Aqui Essas no momento Que é por conta Do PV Já que eu estou Utilizando ela No evento Para ter uma melhor Pontuação E por enquanto Ela não tem DNA disponível Vamos agora Para o coop Mostrar as habilidades Na prática Tudo mais Para vocês terem Uma melhor Ideia Do jogo Vamos lá Então galera Eu tive que fazer Um corte aqui Porque se vocês Repararem um pouco Antes no vídeo O áudio do game Não estava saindo Agora voltou Vamos lá Fazer o teste Da personagem Aqui eu vou colocar A minha de natal Para vocês terem Uma ideia É assim que fica E olha como Eu posso colocar Várias O cooldown É bem rápido Já foram 3 Já e nenhuma Explodiu Vocês podem preencher Isso aqui Isso vai ser Muito chato Olha isso Já chegamos a 5 Vamos ver Até quanto chega Até uma sumir Tem 6 Ó Sumiu uma 7 Cara Isso é infinito Não tinha reparado Que era infinito Não 8 9 Ah não Sumiu Já sumiu Algumas já Chegamos a colocar 9 Antes de sumir Alguma galera Vocês tem noção Do que é isso Isso é muito legal E olha aqui Árvore de natal Cai a estrela E cresce Uma árvore De natal Tá Vamos lá No gameplay Para ter uma melhor noção Vou encher isso aqui Vou encher o local Lembrando que também Funciona no alto Tá Ó Olha lá E a área É bem interessante Vamos colocar uma estrela De natal E alguém Caiu ali Destruiu tudo E tudo que tiver na frente Em alvo Acerta Em cima Ou algo do tipo Vamos ver Ó a estrela Caindo ali Caiu Cresceu uma árvore Call down Não é Dos mais rápidos Mas para uma habilidade Causa um dano Tão bom Eu acho até que rápido Tá galera Vamos colocar aquele ali Em movimento Acertou Todo mundo Vamos pegar um outro Todos vim pra cima Alguns ficam parados Então para limpar o wave No PV Não é muito bom No quesito boss Também é mediana Causa até um dano Tudo mais Mas nenhuma habilidade É brutal Monstruosa Ao ponto de fazer Você querer ter ela No seu time De guild boys De raid boys Mas dá para causar um dano Ela completaria Se você não tivesse Esses personagens Tão up longe Já no PVP Aí sim Eu acho que ela brilha Eu acho ela mais interessante Tá galera Nesse quesito do PVP Eu acho ela muito mais forte Só que vocês tem que lembrar Que ela é uma personagem Que necessita de treino É uma personagem Que literalmente Ela faz armadilhas Com essas meias E tudo mais Então necessita De você entender O estilo de gameplay dela Que não é o convencional De diversos outros personagens É uma personagem diferenciada Se você aprender Se dedicar e tudo mais Aí sim Eu recomendo a personagem Vai ser muito útil no PVP Fora isso Se você não tem intenção Não gaste suas memórias à toa Lembrando Ela não é apelona Não é broken Tipo a Christy Marcial Que acabou de sair Como outros que estão por vir Mas É uma boa personagem Que bem treinada Bem praticada Ela funciona bem no PVP Tá bom? Aí fica a seu critério Para ou não Essa eu vou deixar uma incógnita Tá bom galera? Esse é o vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever Curtir, comentar E compartilhar o vídeo Com mais pessoas Além de seguir nossa página No Instagram E entrar no nosso Discord Os links vão estar na descrição Lembrando que temos a opção Seja membro Galera Com apenas 3 reais Vocês ajudam demais o canal Tá bom? Para vocês Às vezes não vai custar nada 3 reais Mas para mim Ajuda demais E para o canal Investimentos E tudo necessário Para ajudarmos Uns aos outros Tá bom galera? É isso Até a próxima Valeu Falou E fui